Lourdes é capaz de tudo para ajudar o filho. Eu tenho dívida com Marconi, dona Lourdes. Eu não posso virar para ele e falar que estou fora do crime assim pronto, não. Ele me mata. Vai bem na minha cara. Se eu pagar essa dívida, tu larga o crime. Larga! Eu vou vender minha casa para comprar a liberdade do meu filho. Lourdes, você não pode vender a casa que você mora para pagar uma dívida do seu filho com crime. Gente, tu não vai vender essa casa, não, para salvar teu filho? Hoje, amor de mãe.